Música Caros amigos internautas, ouvintes e telespectadores que assistem o canal 6 da NET e ouvem a rádio mundial News FM. Está entrando no ar mais um programa Imprensa Livre, em parceria com a TV Comunitária do seu núcleo de jornalismo. Hoje nós temos presente aqui o professor Marcos Costa, mestre em Economia da Educação pela UF, e o meu amigo jornalista Paulo Roberto Ascioli, onde nós vamos bater um papo cheio de informação e de picardia, porque é um papo informal sobre o assunto que a gente vai tratar, se não for uma coisa leve, fica uma coisa pesada, porque afinal de contas vamos tratar do pacote que está por vir aí na economia brasileira, que já foi anunciado no último final de semana, e que ao longo da semana o debate é como aprova, se aprova, o que muda, o que não muda, tudo isso recheado ainda com a pequena cereja, se a Dilma fica ou se a Dilma sai. Então veja, o assunto, para vocês verem, em uma hora é um assunto que não vai faltar o que dizer. Estamos hoje com a presença aqui dos meus dois companheiros, cada um na sua respectiva área, e que nós vamos navegar sobre esse mar nervoso, digamos assim, nem turbulento, nervoso. Professor Marcos, suas considerações iniciais. Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, feito aí pela TV Comunitária e os demais parceiros que organizam esse programa, e ressaltar que uma das questões muito fortes no que diz respeito ao avanço, à garantia, à manutenção da democracia, é ter de fato imprensa livre, e imprensa livre que seja verdadeira, que o máximo possível busque apresentar o fato, embora nós entendamos que, muitas vezes, também tem a interpretação do fato. Eu acho que, inclusive, hoje, na nossa realidade, a imprensa, nem toda ela livre, está mais para a interpretação do fato, já tentando passar alguma verdade, do que necessariamente para tratar ou apresentar os fatos. E aí, por isso que eu me sinto muito honrado, prestígio muito grande, estar aqui nesse programa, conversar com o professor e jornalista Madureira, com o Paulo Roberto, jornalista de longa data, e vamos ver se, ao final, nós podemos dar alguma informação para que a população vá construindo a sua opinião sobre os relevantes fatos que nós estamos vivendo atualmente. Meu amigo Paulo Roberto Assalho, eu sei que você está empolgado pelas últimas notícias, pelo fato do seu time ter chegado na zona da elite do Campeonato Nacional, mas eu sei que você está sereno para tratar sobre política econômica. Diga lá, meu amigo. Boa tarde, Madureira. Boa tarde, professor Marcos Costa. Muito obrigado pela presença. A Rádio Mundial News ficou muito honrada com a sua presença. E, conforme foi destacado aí, a imprensa aqui é livre. O programa chama-se Imprensa Livre. Então, a imprensa aqui realmente é livre. Diferente das outras que nós vemos aí na prática, né? Tanto a imprensa falada, quanto os jornais, a escrita, e até mesmo a televisada. Aqui nós praticamos o que está até no slogan da nossa página, que é www.mundialnewsfm.com.br. Ao abrir lá a página, está lá escrito. Jornalismo verdade com liberdade e sem distorções. Então, portanto, professor Marcos Costa, sinta-se à vontade para que se pratique aqui o jornalismo em verdade. E, acima de tudo, sem mordaços. Muito obrigado pela presença. Gente, nós vamos começar aqui, para quem está em casa vendo, para quem está pela internet ouvindo e vendo também, ou até só pela própria rádio ouvindo. Primeiro, uma pergunta clássica, que, afinal de contas, existe aí pelas mesas dos bares. Existe crise econômica ou não existe? Existe uma ala que diz que é mimimi, que não tem crise econômica. Foi até o empresário, quem faz foi a Bílio Diniz, não lembro agora quem foi. O empresário falou o seguinte, não tem crise. Se eu falo, quem tem crise é mimimi, mimimi. Foi o Abílio Diniz. E, do outro lado, existem os setores da sociedade que afirmam, categoricamente, que estamos passando por uma crise, sim, uma crise econômica de proporções, e que tem origem, evidentemente, na crise internacional. E aí, a primeira coisa a gente deixar claro para quem está nos ouvindo e nos assistindo é, tem crise ou não tem crise econômica? Bem, na minha opinião, nós não podemos negar que existe uma crise econômica e uma crise econômica de alguma severidade. aonde, ao meu ver, se entrelaçam duas facetas, pelo menos. A crise internacional, porque o capitalismo, e nós, o Brasil e o mundo, ou a maior parte do mundo, infelizmente, vive ainda sobre o sistema capitalista, ele existe porque ele é o sinônimo de crise, crise econômica. Ele tem fases, ciclos. Tem ciclo de crescimento, tem ciclo de depressão, tem ciclo de reaquecimento, tem ciclo do auge da economia, e isso é possível nos alongarmos aqui agora, mas a crise econômica é um elemento inerente, atávico, intrínseco do sistema capitalista. E a última, mais forte, mais recente, data de 2007, 2008. Como alguns, ou uma boa parte da população talvez se lembre, foi a chamada crise do Lehman Brothers, o banco norte-americano de investimento que quebrou, e o sistema quase quebrou. Para não ficar muito nisso aí, só para o telespectador, o ouvinte, tem mais ou menos a dimensão do que foi essa crise, mas foram mais de 17 trilhões, escutaram bem? 17 trilhões que os países capitalistas, inclusive o Brasil, tiveram que sacar os seus tesouros para poder salvar os bancos e manter o sistema funcionando. Então, existe uma crise capitalista que primeiro começou nos países mais ricos e agora chegou nos países em desenvolvimento, emergente. A mesma situação que o Brasil está vivendo hoje, a Rússia também vive. E mesmo a própria China, que se assume como um país socialista, também sente os efeitos dessa crise e vide que o seu PIB, ou seja, PIB, produto interno bruto, venha sempre acima de 10, 12, 13%, e este ano agora caiu, sabia, Paulo? Vai ser pequeno, será só 7,8%. Só isso, um pequeno crescimento. O pequeno crescimento da China é esse, mas é menos do que os 12, 13% com o qual os chineses estavam acostumados. Esse é um elemento da crise. E o segundo é que também tem a crise específica do Brasil, que é um processo, também em rápidas palavras, não é possível nos alongarmos muito, mas um processo que vem se arrastando em função do modelo de desenvolvimento que o Brasil decidiu adotar, após o governo de Fernando Henrique, no qual o real e a chamada estabilidade econômica, que o Fernando Henrique, o PSDB e os tucanos dizem que foram um grande legado que eles deixaram, de fato, foi um grande legado. Conseguiu estabilizar a inflação, imposto que todos nós sabemos prejudica e sacrifica mais quem é mais pobre. Mas, ao mesmo tempo, junto com o real, veio as taxas de juros na estratosfera, um câmbio que não é administrado pelo Tesouro e pelo governo brasileiro, e o superávit primário, o qual, somando os juros altos para combater a inflação, câmbio que vive sendo desvalorizado, e superávit primário, significa que quase que 50% do nosso PIB não é reinvestido, seja em custeio para melhor efetividade do Estado, seja em investimento para dinamizar a produção, seja em políticas sociais. Esse recurso, como eu referi, quase metade do nosso PIB vai para a ciranda financeira, para pagamento de juros, para que o Brasil possa manter os seus compromissos e, ao mesmo tempo, ter os chamados grades das agências que ditam a nota se uma economia é forte ou não. O que aconteceu recentemente em relação a Standard & Poor's, que rebaixou a nota do Brasil, dizendo que o Brasil hoje é um país em risco, um país que pode não honrar suas dívidas. O que eles estão dizendo por trás, além da senha, para o que o professor Madureira falou agora há pouco, se a Dilma cai ou não cai, também significa que, assim, eles têm um medo enorme de que com essa crise, os juros que o Brasil vem paulatinamente pagando ao longo dos tempos, e que infelizmente esse legado ainda continua, apesar do governo Lula e agora do governo Dilma, se mantenham. Esse é o receio deles, eles querem manter essa situação de enfraquecimento que o Brasil se encontra hoje. Acioli, depois dessa rápida, sintética explicação, existe que, da existência de uma crise, o professor Marcos levantou aqui um tripé, juros altos, câmbio flutuante e superávit nas contas do governo, ou nas contas públicas, de uma forma geral. Assistimos esse final de semana, início da semana, final de semana passada, o governo anunciando proposta de volta do CPMF, corte nos ministérios, tanto de verba quanto do número de ministérios, não aumento para o funcionalismo público federal, agora em 2015, e teve uma outra coisa aqui que eu não estou lembrado agora. Também a vinculação das emendas dos parlamentares. Dos parlamentares. A aprovação do ajuste fiscal, isso? Não só isso, é investimento na saúde. Ah, investimento na saúde. Na sua vivência jornalística, aí nas suas cartas que você sempre guarda na manga, passa ou não passa no Congresso o pacote? Olha, eu acredito que passe. Eu acredito que esse pacote passe, que pelo entendimento, não só do governo federal, como pelo entendimento da base aliada e até alguns segmentos da oposição, o pacote deve passar. Porque, evidentemente, não há como se fugir, nós estamos vivendo uma crise. Isso é admitido, é admitido até pela própria presidente Dilma. Então, quando a presidente da República vem a público dizer que existe uma crise, vamos acreditar. Vamos dar o voto de confiança que foi dado a ela nas urnas, embora tenha ganho, né, por um país dividido, com uma margem pequena de votos, nós temos que dar um crédito de confiança, porque é a palavra da presidente da República. Então, eu acredito que o pacote passe. Eu, eu, eu não vejo outra maneira de contornar essa crise sem esse pacote. Daqui a pouco vai chegar um monte de e-mail aí, as pessoas, como sempre fazem, xingando e dizendo um monte de coisas aí nos e-mails da rádio. Mas, de que outra maneira? Nós temos aqui um mestre, nós temos um mestre em economia aqui na nossa frente. Se eu tiver errado em alguma coisa, o professor Marcos Costa que corrige. Ao meu ver, eu não, eu não vejo como eu, como o Congresso não, não aprovar esse pacote. Pode ser até que não aprove, porque a finalidade de quem se opõe ao regime progressista, ao regime do PT, da presidente Dilma, pode até dar o contra. Não chegar lá, não votar. Mas eu não vejo outra maneira de se aplicar esse pacote e fazer o que foi feito na transição do primeiro governo Lula, do primeiro para o segundo governo, onde houve, vamos comprar, não vamos deixar de comprar, vamos consumir. E, deu certo. E, em relação ao que foi falado aqui, quanto aos empresários que olham e dizem assim, que crise, não tem crise, cadê a crise? Ele se baseia no seguinte, você desce em qualquer ponto do país, nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro, você desce, você sai aí 5, 6 horas, 7 da noite, você vê os bares cheios. O Maracanã hoje lota? Só no Jovem do Vasco. O Jovem do Vasco, qualquer não, vai lotar lá em Brasília, o Flamengo joga em Curitiba, em Brasília, levou o jogo para Brasília, que é para poder arrecadar mais. Ora, se tem que arrecadar mais, é que o povo está com dinheiro. e o ingresso não é barato. Então, esses setores, eles usam esse viés para dizer que não tem crise. Não, nós temos uma crise instalada, uma crise socioeconômica e política. E o professor vai falar agora, o professor Marcos Costa, vai falar agora, em relação, eu peço até que o professor se reporte o que eu falei na primeira transição, na transição do primeiro governo para o segundo do Lula, aonde houve aquele incentivo à compra e nós saímos dela. Então, o meu ponto de vista é esse. Não sei se estou certo ou se é errado. Economia não é a minha, não é a minha paixão. Eu, inclusive, eu nunca trabalhei no jornalismo, na editoria de economia, você tem que ser um jornalista que trabalha com a editoria de economia, tem que estudar economia. Ele tem que ser jornalista de economia e economista. Então, vamos esperar o professor aí que vai dissecar isso aí para a gente. Eu quero dificultar o trabalho dele, eu quero embolar o meio de campo dele, que é o seguinte, até então, até antes da crise se estabelecer, se instalar, a lógica era investir no mercado interno através do consumo, com facilidade na oferta de crédito. Mais ou menos essa era a linha para você desenvolver a economia. Mas foi a lógica que funcionou. Não, sim, mas a questão que eu vou perguntar aqui para as pessoas entenderem, por que que esse mecanismo hoje ele não está sendo suficiente para manter a onda de crescimento que o Brasil vinha, não vou comparar com os chineses, porque os chineses 10, 12, 13, 14, e a gente aqui, ali no, nos índices que nós estávamos. E óbvio que esse período produziu praticamente um período quase que de pleno emprego no Brasil. Pleno emprego para as pessoas, porque muita gente tem dúvida, acha que pleno emprego é que está todo mundo empregado. Por que não? Pleno emprego é apenas dizer que todas as fábricas estão trabalhando em todos os turnos em carga máxima. Isso é pleno emprego. No Brasil estava assim. E agora, é óbvio, em função da crise, você tem aí a diminuição dessa oferta de trabalho até redução de postos. E a outra coisa é o seguinte, o Brasil descobriu o pré-sal. Em tese, essa descoberta, ela poderia potencializar mais ainda a economia brasileira se não fosse o preço do barril do petróleo. É só para ajudar nas suas considerações, só uma pequena contribuição. O programa é de quatro tempos, hein? É de 60 minutos. Tirando cinco, porque tem que fazer edição, fica 55. Uma, uma horinha só, professor. Uma hora? Tá bom. Então, vou tentar ser bem sintético, porque eu acho que tanto o Paulo Roberto quanto o Madureira, eles tocaram nas questões nevrálgicas. Quando dou minhas aulas, costumo dizer, tem esse ponto aqui, que se vocês entenderem, para os alunos, nós ganhamos o dia. Não necessariamente tem que entender tudo, mas tem algumas questões que temos que entender, senão, de fato, ficamos no vai e vem e não se resolve nada. Mas antes disso, um pouco pegando uma certa carona no comentário do Paulo Roberto, os flamenguistas, e olha, eu não sou flamenguista, mas os flamenguistas estão dizendo que hoje eles vão bater o recorde de ocupação no estádio, vão ultrapassar o Corinthians, que parece que tinha tido jogo aí com o maior número de torcedores, 62 mil ou 63 mil torcedores, dizem eles que vão comprar todos os ingressos lá do Mané Garrincha, né? É, o Mané Garrincha. O Corinthians ajudaram pela CBF, né? E a última estimativa que saiu agora há pouco nos canais de esportes, estava dizendo que já tinham comprado 62 mil ingressos e que provavelmente chegariam nos 66 mil ingressos. Bem, esse de fato é um dado. Se pegar as médias do campeonato brasileiro, vamos ver que as médias estão aumentando. Que até o futebol, depois de 7 a 1 lá da Alemanha, também está melhorando um pouquinho. O que eu acho, por isso que eu estou me referindo a isto, não estou fugindo da pergunta não, mas eu vou... Não, eu quero perguntar para você qual o futebol que está melhorando. O nosso, o futebol brasileiro. O futebol brasileiro. Ah, bem, é como você falou que a imprensa é livre aqui, ou as pessoas podem dar suas opiniões ajudando a mim, eu acho que está melhorando. Acho que está melhorando. E acho também que nós temos que ter espaços para combatermos um clima de pessimismo que está se tentando impregnar na sociedade para que nós, na minha opinião, fiquemos um tanto niilistas, sem perspectivas, sem futuro, achando que nós não temos saída. O Brasil é um país imenso, é um país com imensas riquezas. A nossa população economicamente ativa, aqueles que estão trabalhando, está no seu auge demográfico, que é quando pode-se, a palavra explorar não é muito boa, mas pode-se tirar o máximo da força de trabalho. E todos os países que se desenvolveram, eles tiveram esse aporte, não é bem, o auge, do bônus demográfico. não tem país que seja desenvolvido hoje, ou esteja pensando em ser desenvolvido, que não tenha isso. Nós estamos vivendo exatamente esta fase. Esse é um dado que quase ninguém fala. Por exemplo, o Madureira se referiu, foram mais de 20 milhões de empregos criados em em 13 anos. Mais de 20 milhões de empregos. A renda do salário aumentou qualitativamente. A renda do trabalho em relação à renda nacional, ou seja, na comparação com a renda do capital, também cresceu. Nós temos reserva de quase 400 bilhões de dólares. Isso impede reservas internacionais. Isso garante a solvência e a solidez do país, inclusive da nossa economia. Sem contar a biodiversidade, sem contar a biomassa, sem contar a capacidade pluvial, sem contar uma porção de coisas. Então, o Brasil tem saído, o Brasil tem futuro, o Brasil tem muita perspectiva de sair. Mas por que que estamos nessa situação encalacrada se o país é tão forte, o povo é tão trabalhador e, inclusive, consegue até ser otimista e até se divertir numa situação como essa, que dizem que a casa está caindo? Porque, junto com a crise econômica, tem uma crise política. Tem uma crise política que, na minha opinião, é o que vem dificultando as saídas do ponto de vista da perspectiva econômica. Esse é que o problema que o nosso país está atravessando, que o Paulo Roberto se referiu à eleição, a Dilma com 54 milhões de votos e o outro cidadão com 51 milhões. Tem alguns que dizem que, se tivesse mais uma semana, talvez a Dilma perdesse as eleições. E por que que eu me refiro a isso? Porque o que está em choque, o que está em jogo no Brasil hoje, são dois projetos de nação que já se digladiaram e já se enfrentaram em outros momentos. Em 54, com o suicídio do Getúlio Vargas, em 64, com o golpe militar sobre o João Goulart e a ditadora que durou 21 anos, foram momentos também que o Brasil tentou passar ou construir um novo projeto de desenvolvimento e as reacionárias forças da nossa elite econômica, ainda escravagista, associada com interesses alienígenas ao nosso país, buscaram e fizeram de tudo para impedir esse avanço. E, ao meu ver, é exatamente o que está acontecendo hoje. A eleição de 2014, a polarização entre a Dilma e o outro cidadão, foi reflexo dessa luta entre dois projetos de nação. Uma nação que se propõe a ser soberana, que se propõe a ter independência, que se propõe a ser solidária com os outros países latino-americanos, que se propõe, inclusive, a ter um papel na construção da paz mundial. E um outro projeto que quer que o Brasil seja eternamente subordinado a alguma potência, como foi uma época Portugal, outra época Inglaterra, e agora os nossos irmãos Yanques lá do norte. Esse é mais ou menos como eu entendo essa situação. especificamente, em 2005, tinha uma conjuntura econômica internacional favorável, o mundo estava depois, melhor, antes da crise de 2008, porque também é uma outra coisa que a economia mostra, Paulo, é que a crise econômica, ela ocorre em períodos de superacumulação e superprodução, não ao contrário que as pessoas acham. Então, o capitalismo até impulsionado pelos mecanismos da financiarização ou do capital financeiro, vinha bombando naquele período. Para as pessoas entenderem, quem está ouvindo, de forma simples, as indústrias produzem mais mercadoria daquilo que é possível ser consumido pelo cidadão comum, aí isso gera uma crise. Isso, vendido ou até realizado à venda, realizada o lucro da venda. Exatamente isso. É isso que vai gerar a crise, a superacumulação e a superprodução. E era o que estava acontecendo em 2005. Isso permitiu ao governo brasileiro uma certa manobra. O Lula até dizia que não era uma tempestade, que era uma marola. É, verdade. Não era bem uma marola, era uma tempestade grande, só que as águas da tempestade ainda estavam um pouco distantes do nosso país. E ele conseguiu, via oferta de crédito, inclusive políticas que criaram algumas cestas que tornaram mais fácil a demanda por parte dos trabalhadores e da população de uma maneira geral, devemos nos lembrar que é linha branca, automóveis financiados em até, não sei quantas vezes, 99 vezes, coisa desse tipo, aquela linha de produtos para as pessoas reformarem a sua casa, cimento, tijolo, uma série de produtos que são itens. Crescimento acelerado da indústria dos cosméticos. Exatamente. Hoje é bilionária. Exatamente. Então, o governo não só estimulou o crédito, estimulou o consumo através do estímulo do crédito, como ainda criou políticas que facilitaram isso, ou seja, a população consumir. E isso, de fato, ajudou a resolver e passar por aquele período. Digo que, inclusive, bem, bem, totalmente favorável. Mas qual é o nosso problema? E que o nosso problema vem de antes, é que em função desses recursos desmedidos, que o nosso país, em função dessa taxa de juros sempre altíssima que o país viveu, fora um pequeno período do governo da Dilma, que conseguiu baixar para 7,5%, mas sempre ficou nessa faixa no governo Lula de 12, 13, e agora no governo da Dilma já chegou de novo a 14,5%, a taxa Selic. Nós temos dificuldade de fazer uma conta simples em relação ao PIB, que é o investimento. Esse é que é o nosso problema, que é essa taxa aqui, digamos, na média, é de 25% do PIB ser voltado para investimento, no Brasil não passa dos 18,5%. Enquanto o nosso país não resolver isto, nós vamos ficar sempre em política de stop and go ou voo de galinhas, como chamam alguns economistas. Cresce um pouquinho, mas depois desce, porque o nosso crescimento é ancorado somente no consumo, e somente no consumo nós não vamos crescer. Nós temos que investir mais na produção objetivamente. Inclusive, aí entram algumas questões que são até estratégicas, de segurança nacional, Paulo. Como, por exemplo, o Brasil não será um país, não digo nem soberano, mas uma potência econômica, se ele não conseguir de fato ter força em algum dos 9 ou 10 ramos hoje que são os ramos top da ciência e da tecnologia, como a indústria aeroespacial, ou a indústria nuclear, ou a indústria da nanotecnologia, ou a da megatrônica robótica, aí algum nome que o valha, ou da informação. Apenas robótica, porque a pessoa se refere a mídia robótica, já se entende que é... Nós temos que ser top em algumas dessas áreas nobres da pesquisa mundial, da tecnologia mundial, porque isso significa que se o país conseguiu chegar até a dominar, por exemplo, o ciclo do enriquecimento do urânio, tem toda uma indústria por trás de tecnologia pesada que permite chegar a isso, e de inovação. E desenvolver parque... Ele desenvolveu um parque industrial para aquela área específica. É, agora, professor... O nome da ciência e tecnologia. Professor Alberto Costa. Mas só para concluir para o próprio ouvinte, o telespectador, então, quais são os problemas? Tem esses problemas antigos, mas, fundamentalmente, sobre o pacote, se é que é para fechar mesmo, eu torço para que ele seja aprovado. Não é o pacote dos meus sonhos. Na verdade, nós estamos diante da tentativa de um segundo ajuste fiscal depois de um primeiro que ficou em meio pelo meio do caminho. Exatamente. Porque nós, eu até, pelas minhas opções, políticas e ideológicas... Você se refere ainda no governo Lula? Não, agora, no governo Dilma, agora, de janeiro, agora. Ah, tá, o de janeiro, no governo dela. É, no governo dela. Embora eu tenha o total concordante, o total apoio aos trabalhadores que foram na rua para dizer que o ajuste tem que ser também no andar de cima, não só no andar de baixo. O que tem que taxar grandes fortunas, heranças, taxar lucro do capital, etc, etc, etc. Mas, não conseguiu andar em função da crise política. Por exemplo, do problema do executivo com o legislativo ou com a presidência do legislativo, em função de uma base política que está muito dispersa. Então, o problema, para mim, agora, nesse segundo movimento do governo, aonde uns dizem que o que o governo vai cortar não resolve nada, como o ministério ou alguns programas ou isso ou aquilo. E outros dizem que o que o governo quer arrecadar não pode, porque é imposto. Então, eu torço, mas eu acho difícil a não ser que a gente consiga, ou o governo, com apoio aí da população, consiga fazer um rock que, de fato, mude o cenário político. Desculpa aí pedir mais um tempo. Não, não. Eles falam até que esse novo pacote, que entrará em votação, que seria uma bitributação. A população seria bitributada. É, mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, fala-se muito na crise, a crise instalada. O professor, não sei se o professor vai concordar comigo. Eu vejo, eu vejo aí um desejo mórbido da mídia, da mídia corporativa e crise, não vamos negar que ela tem. Ela existe. Ela existe. Né? Eu não seria louco de chegar aqui diante de câmera e dizer que não existe uma crise no país. Mas eu vejo um desejo mórbido, doente, desses setores da oposição, principalmente do senador Aécio Neves, que perdeu as eleições por uma margem muito pequena de votos, entendeu? Fazer discursos de ódio, discursos raivosos, e toda aquela cúpula e os seguidores dele, a militância do próprio partido, eles ajudaram a instalar essa crise via mídia corporativa. Porque, na realidade, o que a mídia faz, a mídia vai lá e publica. Publica, fala, televisa e o que que acontece? A mídia, esta mídia que eu estou me referindo, e como aqui a imprensa é livre, eu digo, eu cito aqui a Rede Globo de Televisão, estou falando abertamente a Rede Globo de Televisão. Então, esse desejo mórbido faz com que a mídia induza, induza a população o erro. Não estou aqui negando que não existe crise. Entretanto, não das proporções que a mídia coloca. Tanto é que, no início do programa, nós citamos aqui. Olha, eu não vejo crise, eu, por exemplo, eu não me assusto, eu continuo consumindo normalmente, vivendo a minha vida normal, como eu vivia. Com crise, sem crise, eu continuo vivendo normalmente. Eu tenho que, eu tenho um grupo aqui também, de emissoras para botar para frente e não, eu não vejo por que, não, eu vou segurar porque existe uma crise. Não, eu não vou me deixar levar por aquilo que, 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 esses setores que eu classifico, os que perderam, perdeu, perdeu, acabou. nós falamos do Flamengo aí, o Vasco, Flamengo, perdeu, perdeu, entendeu? Mas eles têm, ao meu ver, um desejo mórbido de instalar uma crise mesmo de verdade, um pedido de impeachment, golpes, impeachment para mim, hoje é golpe. E qualquer outra coisa que se faça, lá naquele congresso, chefeado pelo senhor Eduardo Cunha, é o presidente da Câmara, dos deputados, que supostamente está envolvido num escândalo milionário, aqui para nós é bilionário porque são dólares, acusado pelo Procurador-Geral da República de ter recebido, supostamente recebido, eu tenho que falar no pressuposto, recebido cinco milhões de dólares, ajudando a instalar essa crise. Segundo o Procurador Rodrigo Janot, o presidente da Câmara pegaria, ser condenado, 137 anos de cadeia. Aqui as nossas leis, cumpriria 30, mas por bom comportamento, ele é um bom moço, todos nós sabemos disso, que ele é um bom moço, ele, talvez nem para a cadeia fosse, mas são palavras do Procurador, não palavras minhas, eu estou repetindo o que o Procurador disse. Então, essa crise está instalada sim, mas de uma forma doente, de uma forma mórbida, ajudada por uma mídia corporativa, oligárquica, oligárquica e corporativa, que ela não está só aqui no Rio de Janeiro, ela está no país inteiro, e está induzindo a esse, aos brasileiros, entendeu, não importa qual, qual, o segmento político deles, se o cara é progressista, se o sujeito é conservador, a instalar essa crise. Como é que o senhor vê essa situação toda, em relação à instalação com morbidez de uma crise? na lógica de jogar mais pimenta, toma que se vira aí, toma que o tempo é teu, mas veja, só recuperando um pouco o que você falou, do ponto de vista da crise brasileira, é uma crise de certa forma estrutural, em função da baixa capacidade de investimento no campo produtivo, mas veja, na contabilidade do Estado brasileiro, o que impede esse investimento é a parte que tem que ser desembolsada para pagar dívida, juros de dívida, essas coisas todas. E aí, você, talvez, as pessoas talvez tenham até uma oportunidade maior de compreender o peso o que pode ter um CPMF, porque, na verdade, e aí eu vou falar aqui franco e abertamente, quando o CPMF foi inventado, e não foi na era Lula nem na era Dilma, muita gente foi contra o CPMF, dizendo que o CPMF era... IPMF na época. Na época era IPMF, exatamente, todo mundo desceu a marreta, dizendo que estava metendo a mão no bolso do trabalhador, tal, essa coisa toda. anos depois, essa que virou CPMF ficou nítido que em função dessa questão da dívida, dos juros da dívida, o Estado brasileiro precisava criar alguma forma de recomposição para ter capacidade mínima de reinvestimento, veio CPMF. Eu estou falando isso por quê? Porque eu tenho uma leitura que a crise brasileira se agrava, que a crise internacional está aí. Então, óbvio, ia bater no Brasil. O Brasil não ia ficar ileso em função da crise internacional, na época que nós vivemos. Mas a situação brasileira se agrava quando o PSDB e seus aliados derrubam a CPMF no Congresso Nacional. Então, isso já estava anunciado que, ó, desculpe o termo, vai dar M, né? Vai dar M porque vai atingir... Isso é a estratégia política. Sim, mas, estou falando assim, é a estratégia política daquilo que você levantou do seguinte, tem a parte econômica, da crise econômica, mas tem a parte da crise política. A parte da crise política, me parece que ela começa efetivamente quando o PSDB já conscientemente, ó, vamos tirar o CPMF, porque isso vai criar um buraco, um rombo, vai criar uma instabilidade de tal maneira que a gente talvez possa virar o jogo. e a partir da queda ou da derrubada do CPMF, o que a gente assistiu no Brasil foi cada vez mais a temperatura subir, o discurso subir, radicalizar e a um ponto de que, do ponto de vista da economia, o cidadão que já está endividado porque pegou crédito para consumir, está endividado, é óbvio que o cidadão vai fazer o quê? Vai se segurar, vai pagar as continhas dele até ter nova capacidade de consumir. Mas, dentro da que você tira o CPMF, você acabou tirando uma importante forma de manobra dentro da economia para você equilibrar, manter pelo menos instável. Isso, eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente... Mas eu volto a insistir. E o petróleo? Voltou, exatamente. com relação ao CPMF, que o professor Madureira estava se referindo e também o Paulo chegou a falar sobre ele, foram somente 42 bilhões que o governo deixou de arrecadar com a perda do CPMF. Se querem saber a minha opinião sobre esse CPMF, que seria na alíquota para o governo, de 0,2%, e se os estados resolverem bancar, pode chegar ao que era anteriormente, de 0,38%, eu sou favorável. Primeiro, porque esse seria um dos poucos impostos aonde não é possível sonegar. Emitir o cheque, fez a transação financeira, o imposto está cobrado. Segundo, porque leva um pouco mais para cima, para quem tem mais renda, ajudar também a ir superando e ultrapassando o cenário de crise. E terceiro, não tem fórmula mágica para você poder, digamos assim, resolver esse rombo que o professor Madureira apresentou agora há pouco. E quarto, porque no âmbito da política, o governo consegue talvez ter uma boa aliança com os governadores, que também tem vários estados com sérios problemas, nós aqui do Rio de Janeiro, até falamos muito dos problemas do Rio de Janeiro, vou chegar lá no pré-sal, e com os problemas do, da, da nossa comodice, petróleo. Mas, o Paraná está com problemas, o Rio Grande do Sul está com grandes problemas, Mato Grosso também vem sinalizando que vai ter problemas, porque o Brasil de hoje, ele é chamado a resolver uma série de questões que já vêm de décadas e que foram se acumulando e que são tão estruturais que, de fato, é muito difícil de serem resolvidas. Uma delas é o Pacto Federativo, ou a chamada guerra fiscal que tem entre os estados. Os estados dão uma série de isenção para levar uma empresa, uma indústria para aquele estado e depois, quando tem algum problema como esse aqui no Rio de Janeiro, da perda de royalties ou do preço do petróleo, aí fica com problemas de caixa. Mas ele diz que vai dar tudo, porque se ele não der tudo, o outro estado do lado é que vai dar tudo e aí a empresa vai para o outro estado do lado. Aí ele não arrecada o ICMS. Então, tem alguns problemas que estão na gênese do nosso estado, que, em boa medida, foi copiado dos Estados Unidos que tem que ser resolvidos, o Pacto Federativo e essa guerra entre os estados. Então, penso que no que se refere a CPMF, além é um imposto, é um imposto, mas acho que penaliza mais quem tem mais, penaliza menos quem tem menos, é na fonte e permite ao governo tentar construir algum nível de base ou de comprometimento ou de compartilhamento com os governadores, que também tem inúmeros problemas para resolver. Basta ver a situação lá no Rio Grande do Sul. É sobre a questão da mídia, eu penso, Paulo, que tem um consórcio oposicionista que vem atuando um pouco mais ou um pouco menos da época que o professor Madureira falou da derrubada da CPMF e esse consórcio oposicionista ele é formado liminarmente pelos partidos de centro de direita lá na Câmara, a gente pode nominar, mas o PSDB obviamente é o líder deles com o senador que não consegue entender que nós vivemos num regime democrático, que ele perdeu, o DEM, o PPS, Solidariedade, que são os que estão à frente nesse consórcio oposicionista no que se refere a partidos políticos. Poder Judiciário, como, mais uma vez, chamando para o fato de que aqui nós podemos dar nossas opiniões com tranquilidade, vou dar a minha. Onde está aquele senhor negro que durante uns seis, sete anos foi o ícone da moralidade do Brasil, o doutor Joaquim Barbosa. Eu não sei onde é que ele está. Agora eu sei que ele não está mais na mídia porque ele já fez e já cumpriu o papel que ele foi destinado a cumprir. Criou uma teoria que não existe no direito, teoria do domínio do fato e a partir daí selecionou quais eram os alvos que ele dizia que se encaixariam na teoria do domínio do fato. Como não tinha provas concretas, materiais para comprovar que houve o delito, por ilação, por dedução, eu chego a essa conclusão. A teoria do domínio do fato quer dizer isto. Aí agora aparece um outro moço bonito, sobrenome do cidadão lá da Itália, da Operação Morlimpo, que cria uma nova teoria da delação premiada, que é até infelizmente um instrumento que existe na nossa legislação criminal, mas que é subsidiário, é secundário, ele não é o instrumento principal que continua a ser você recolher a prova para provar que aquele que é culpado é culpado, que ainda prevalece no nosso direito, você é inocente até que provem que você é culpado. Mas o cidadão criou, a delação criou não, se utiliza fartamente da delação premiada, que obviamente para os nossos ouvintes e telespectadores, em hipótese alguma, eu vou aqui defender a corrupção, de fato, nós sabemos há muito tempo que tem um colunio grande entre as empresas, ainda mais essas, que são quase que oligopolizadas, que são empresas que atuam até internacionalmente, não só no Brasil, que formam lá os seus cartéis, que boa parte dessas empresas se utilizam desse artifício da corrupção para conseguir os seus projetos em escala de compras governamentais, isso aí tem que ser combatido e tem que ser eliminado. Todos nós concordamos com isso. Agora, nós temos que denunciar também que não pode ter seletividade e que a delação premiada aponta para isso. Para seletividade, significa que aqueles vão ser acusados, aqueles vão ser criminalizados, aqueles vão ser julgados, punidos, condenados, etc. E outros, que todos nós sabemos, embora ainda não possamos provar que cometeram delitos tais ou quais, permanecem impunes. O problema da delação premiada, na minha opinião, é esta. Seleciona aquele que vai ser imputado, aquele que vai ser punido. Então, esse consórcio, além dos partidos do campo conservador, de direita e do judiciário, outro grande componente, e talvez o que foi durante muito tempo, o propulsor dessa onda conservadora é essa mídia, que alguns chamam até de PIG, partido da imprensa golpista, que no Brasil existe uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo, nem nos Estados Unidos existe, que é um setor tão monopolizado que famílias, não são nem imprensa, são famílias, sete, oito, seis, talvez, da Bandeirante, da Record, da Globo e mais algumas outras, dominam todo o mercado, e todo o mercado mesmo, que aí não é só televisão, rádio, televisão, rádio, jornal, revista, tudo, a Globo tem lá, a Abril, que é da Globo, publica a sua revista, tem as rádios, FM e AM, tem a TV, tem a Cabo, acabou, teve que ter outra, mas a Folha eu sei que tem a Veja, que não acabou ainda, e a Veja e o UOL, então nos outros países isso não existe, não pode ter imprensa cruzada, uma determinada empresa, ou ela tem televisão, mas não pode ter rádio, e aqui no Brasil não, o cara pode ter rádio, televisão, tudo, tudo que você imaginar, e aí eu penso, como nós até falamos no início, que em boa medida, parte dessa crise, não é que ela seja fabricada, ela existe, mas ela é potencializada, porque só passa aquilo também que interessa, é tipo um copo d'água. É um filtro, professor. É isso, exato. É um filtro. Exato. Vê um copo d'água. Nas redações chama-se filtro. Filtro, né? E também tem um veneno, que interessa, é aquela notícia que tem veneno, que as pessoas vão ver, vão se posicionar, etc. Mas, para fechar essa parte aí, chegar no pré-sal, no petróleo, um copo d'água que está pela metade, ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Está pela metade. Está pela metade, exato. Mas, para a mídia, ou ele está cheio ou ele está vazio. A mídia diz assim, qual é o comprimento de um barbante? Não sei qual é o comprimento. Uma corda, qual é? Eu não sei. O que eu vejo apregoado aí, qual é o tamanho de um fio, de um barbante, de uma corda? É o dobro da sua metade. Isso, perfeito. O dobro da sua metade. É assim que ele... É verdade. O dobro da sua metade. É o dobro da sua metade. É assim que é colocado, porque eu me referi aqui no início, antes da sua fala aqui, é a questão da indução, eu. E deixa eu fazer um pequeno comentário aqui, o nosso tempo já daqui a pouquinho está estourando. A Constituição Brasileira diz o seguinte, nenhum deputado, senador, alguém que esteja eleito pelo povo, cargos eletivos, podem ser proprietários de nenhum meio de comunicação. Isso está na nossa Constituição. Temos aí o senhor Fernando Collor de Mello, senador Fernando Collor de Mello, que é dono de uma cadeia de rádio e TV, lá em Alagoas, e diversos aqui, espalhados aqui, até pelo Rio de Janeiro mesmo, né? Tem diversos... Muitos aqui. Diversos vereadores, deputados, que são proprietários. Quando não são proprietários, são os famosos laranjas. Eu pego o Grupo Mundial de União de Comunicações, de comunicação, você... Estou na iminência de ser eleito. Aí pego aquilo e passo tudo por nome do Madureira. É meu amigo de confiança. Cara... Tem muita coisa? É. Enquanto você for, enquanto eu for deputado, vereador, senador, presidente, qualquer coisa, eu estou eleito. Você é o dono. Agora, com detalhe, quando eu sair, eu reassumo... É isso que acontece no Brasil. Mas, se você procurar lá, chegar lá em Alagoas, o grupo é o grupo do Arnon de Melo, do qual o senhor, senador Fernando Collor de Melo, é sócio majoritário. Senador Fernando Collor de Melo, explica isso para a população brasileira. Dá um livrinho da Constituição. Pelo menos onde tem esse artigo, que diz que o senhor não pode ser proprietário, dá para a população ler. Infelizmente, a maioria da nossa população não conhece a Constituição brasileira. mas eu sugiro ao senador que faça isso, senador Fernando Collor de Melo. O senhor, por favor, eu sou um homem rico, milionário, o senhor pode gastar aí uma graninha, distribui só. O senhor diz, eu não posso ser proprietário de uma cadeia de rádio e TV, porque eu sou senador da República. Professor Marcos Costa, o senhor ficou nos devendo uma resposta aqui, sobre uma pergunta do Madureira. Petróleo, professor. A questão do petróleo. Como é que fica essa situação? Então, em primeiro lugar, o petróleo é uma das nossas maiores riquezas naturais. Toda a nossa população sabe disso. Petrobras, uma grande empresa, uma pleia, está entre as maiores empresas do mundo. E, assim, o que interessa aqui ao nosso debate, ao meu ver, é que, partindo até daquela daquela outra ruptura que o Madureira já apresentou, que foi a questão da perda da CPMF no governo Lula, a segunda foi a questão do pré-sal. Nós, brasileiros, tendo à frente nosso presidente Lula, depois a Dilma, com mais a nossa inteligência nacional, nós não poderíamos nos arvorar em sermos autossuficientes, inclusive possíveis exportadores, dessa riqueza. eu acho que quando nós não só descobrimos o pré-sal, mas desenhamos o marco regulatório no qual a exploração do petróleo, do pré-sal, seria algo para dinamizar o nosso desenvolvimento, porque todo e qualquer desenvolvimento tem que ter financiamento. algo que iria beneficiar todos os brasileiros, a nossa indústria, a nossa educação e a nossa saúde, aí pronto, os caras falaram, olha, o lado de lá, acabou a brincadeira, vocês não podem, até aqui tudo bem, nós não gostamos de muita coisa, mas ainda deu para tolerar, mas vocês querem ser autossuficientes em relação ao petróleo, além de já ter água, já ter fonte eólica, solar, etc., ainda querem dominar o petróleo? Nós não podemos explorar, porque, inclusive, o problema não foi só nós termos descoberto o pré-sal, foi também termos criado um regime que é o de partilha, em vez do de concessão, ou seja, com a Petrobras com 30% garantido já do que seria explorado do pré-sal e coordenando todo o processo de exploração e com um fundo soberano aonde 75% do que fosse extraído do JOLT, do pré-sal, seriam para a educação e 25% para a saúde. Isso é inimaginável, inacreditável, isso não pode acontecer. Vai ver que país do mundo tem esse sistema. Só o Brasil. Então, aí os caras falaram, acabou a brincadeira, e aí passaram a descer a lenha com mais vontade no sentido de interromper já as primeiras perspectivas de nós mudarmos o desenvolvimento do nosso Brasil e construirmos um novo projeto nacional de desenvolvimento. E acabaram influenciando também no preço do barril, jogando o preço do barril para baixo para justamente... Aí, obrigado pela lembrança, Madureira, que eu queria deixar um espaço ainda para o Paulo. A questão é, aí não era só o Brasil, era o Brasil também, mas aí o problema de uma outra natureza, que talvez dê um outro bom debate, sobre esse mundo que está em mutação, em especial a questão dos BRICS, que nós aqui exploramos pouco, que fomos discutir mais aqui a situação do Brasil, mas que, na minha opinião, se vocês concordarem, sugerirei, eu acho que merece aqui um programa, porque essa questão de derrubar os preços do petróleo foi para atingir a Rússia e o Brasil. Não era só o Brasil. Endereço certo. Endereço certo. Não era só que o petróleo, infelizmente, ainda é a nossa principal commodity. Apesar de ter muita tecnologia embarcada nessa commodity, assim como na safra de grãos. Tem muita tecnologia embarcada para chegar no nível que se chegou, mas o preço ainda é de commodity. Não é preço de algum bem que tenha uma tecnologia grande embarcada no próprio bem. Não chegamos nisso ainda. E aí, os caras, então, tá bom, então, vamos trabalhar de duas maneiras. Vamos quebrar a Petrobras e quebrar o governo, quebrar as duas coisas juntas. Crise não instalada, instalada crise e os divas apontadas para nós. Professor Marcos Costa, muito obrigado pela presença. Em meu nome, em nome da Rádio Mundial News FM, nós agradecemos a sua presença, esperamos um breve retorno. Eu agradeço. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição e é isso mesmo. Aqui, já vi aqui a Mundial News, né? Mundial News FM. Mundial News FM e a TV comunitária não tem aquela coisa da imprensa publicada, que é o engodo que tentam nos vender aí. Uma imprensa que permitiu. Eu fiquei muito feliz de estar aqui conversando com vocês e colocando francamente as minhas opiniões. Muito obrigado. Meu caro amigo professor Marcos, meu caro amigo Paulo Roberto Ascioli, obrigado por essa participação, mais esse debate e obrigado a você, telespectador e ouvinte, pela sua paciência em estar nos dando essa audiência. Estamos aqui esperando os próximos capítulos da novela Brasil. Boa noite e até a próxima. Boa noite. 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 Boa noite.